Pode ir? Vai Bom dia! Pontualmente Esse é mais um E hoje nós vamos fazer Rabada Olha o rabo de boi aqui pessoal Pessoal Nós temos que começar mais do que imediatamente Porque senão não vai dar tempo Então nós vamos começar Enquanto o pessoal ainda está entrando Para quem estiver entrando Hoje é dia de rabada Ao vinho tinto com agrião Cadê o vinho? Aqui E nós vamos começar antes Por que? Porque é um trabalhinho meio externo Esse é o rabo de boi Aqui Todo mundo pensa que esses são os melhores pedaços Porque são mais carnudos Engano Os gostosos são esses aqui São os mais saborosos Ah, mas é cheio de gordura Isso não é totalmente gordura Tem muita queratina aqui Vamos lá O que nós vamos fazer? Nós vamos Rapidamente Dar um banho de vinagre Banho de vinagre Geral E agora sal neles Por favor Rabada Tá aí Raquel e sua máquina de sal Bastante Isso aqui pessoal Vai ser para derreter A pouca gordura Pior que ficar só a gelatina Deu Então vamos Dar uma boa misturada Quer que eu troque Para a pimenta? Não, nesse momento Não vai ser necessário Vamos pôr a água Ele soltou Beleza Então deixa aí Prende de novo E vamos cozer Por 15 minutos Principalmente se o forno acender Danadinho Sem vergonha Deixa raro Foi É Onde está o foforo Está aqui Fofores É foforo Sem precisar Como é que é E vamos cozinhá-lo Por 15 minutos Ok? Agora a gente pode conversar um pouco Raps Primeira pergunta Oi Quantos ml de vinagre Será utilizado na receita? Então Deixa lá Pode deixar A água Que você vai usar É suficiente Para cobrir A carne Vai depender Do tamanho Dos pedaços E do tamanho Da panela Tá? As quantidades De vinagre e sal Estão lá No meu canal Então agora É a hora de contar Né, Rá? Então vamos lá Esse é o Nós da Cozinha As nossas lives Ficam gravadas No Youtube Eu deixei ligado Para esquentar A carne Né, Né As nossas lives Ficam gravadas No Youtube No próprio Instagram Então No próprio Instagram Espera, Né Só um minutinho No próprio Instagram E principalmente No meu portal www.branolerner.com.br No canal de live Lá você vai ter Essa live Gravadinha Bonitinha Certo? Você ainda tem O blog Onde todas as receitas Estão escritas Passo a passo Bonitinhas Para você copiar Para você baixar Para você consultar Nós ainda tem Um outro canal Chamado Papo de Cozinha Onde tem mais De 200 receitas Em vídeo Fora as lives Para você fazer A hora que você quiser E o podcast Onde a gente Conta histórias Conta histórias Bem gostosas Certo? Pessoal Estamos começando Então Já passamos Vinagre e sal Estamos cozinhando Aqui Para a Bicinha Soltar a gordura E perder um pouquinho Do cheiro dela Já 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 nós vamos Para a próxima etapa Nesse meio tempo Quero lembrar vocês Que perguntem O que quiserem E principalmente Estamos aceitando Sugestões Para os próximos programas Nós temos Uma listinha De sugestões Qual é a sua sugestão? O hambúrguer da Disney O hambúrguer da Disney É a sugestão Da Raquel Mas vocês podem Dar outros A Tainara Está falando Para você desligar O gás Da outra chama É Esse gás Está ligado Aqui Tainara Porque eu vou Entrar com Essa panelinha Aqui Que é a rabada Pronta Né? Então eu deixei Ele ligadinho Para esquentar Obrigado Tainara Obrigado Raquel Você me lembrou Também Eu quero Dar uma Diquinha Para vocês Enquanto A rabada Cozinha De vez em quando A Raquel E eu Não estamos Com vontade De cozinhar Não é Ra? É Aí a gente Vai comer Num lugar Muito legal É um restaurantinho Muito gostoso Que chama Gula Gula Lá Na avenida Jandira E Um lugar Oi? O gula é na Jandira O gula é na Jandira Ô produção Vocês só me criam O problema E a gente vai lá Ele tem um cardápio Muito gostoso Do qual eu indico O bife a cavalo O Qual que você gosta? O bife a cavalo Ah o bife a cavalo Tem também Um parmegiana Ótimo Peixinhos Tem? Tem peixe? Tem peixe Um peixe Um peixe frito Delicioso Você já experimentou? Já várias vezes Então Eu quero Deixar um abraço Para os meus amigos Do gula E E E Dar Essa dica Para vocês É Ele só funciona Para o almoço A produção Está me lembrando Aqui Ele só funciona Para o almoço Mas tem Ah e outra coisa Eles tem Umas especialidades Árabes Que ficam Escondidinhas No cardápio Tem um baião De dois Incrível Meu É o seguinte Ele lota Na hora do almoço Porque toda turma Que trabalha por lá Vai almoçar lá Né Rafa? Mas ainda assim Eu quero dar essa dica Para vocês do gula Pessoal do gula Um beijo da Raquel E outro meu Beijo da Raquel Isso Vocês estão vendo aqui? Olha a gordurinha Saindo Viva Olha a gordurinha Saindo Ó Parece que está Borbulhando É Isso é gordurates Saindo Essa daqui É a rabada Isso é a rabada Pronta já Agora Nós vamos pegar Uma peneira Tenho uma peneira Eu baco Tem Vou Eu preciso De uma peneira Essa é pequena Seu nenê Só tem essa Só tem essa Tá bom Eu vou fingir Pessoal Que já passaram Os 15 minutos Porque senão Não vai render Isso aqui Vem com a peneira Aqui na pia Já que você quer Trabalhar Segura ela aqui Dentro da pia Imaginemos Que passaram Seus 15 minutos Tá? Ai Ai vou Ai vou Caiu Caiu Pronto Agora Turma Isso é o que? Olha Você vê que Boa parte Daquelas gordurinhas Derreteram O que ficou aqui É a gelatina Que é uma delícia Tem gelatina? Tem Tem E agora Numa panelinha Numa panelinha De pressão Ou em outra Que você queira Eu estou fazendo A de pressão Porque nós vamos Cozinhar aqui Nós vamos aquecer Azeite Que já estava Aqui dentro E vamos Dourar os pedacinhos De rabada Com calma Não é para lotar A panela Pouco a pouco Certo? Certo Certo Dois Outra coisa Aonde? Aonde? É na Unibis Cultural Lá no Oscar Freire Mais pertinho A gente dá Todos os detalhes Vamos Dourar Esses bichinhos Mas a gente vai Porque está chegando A aniversário Ah Certo Vamos dourar Esses bichinhos Isso Enquanto isso A gente tira Essas aqui Do fogo Um pouquinho Isso Produção Perguntas Participações Opa Então Vai contando Quem está por aí Marco Terreria Bom dia Marco Bom dia Tem meu amigo Beto Aqui Um abraço Para ele Ô Beto Amigo do Zé Um abração Bem vindo Acho que é sua Primeira vez Aqui Primeira vez O Ricardo Que você já respondeu Que falou sobre a De vinagre De vinagre Não era de água Não De vinagre Ah então Vinagre Essas coisas Você Entra no meu portal A quantidade de vinagre E os outros ingredientes Entrando no meu blog Você encontra tudo lá direitinho A Katia Línea do Rosário Que carne é essa Adoro Suas exercícios Katia Isso é uma rabada Um rabo de boi Prato típico português Que veio pro Brasil Atenção Nós estamos só com o Tik Tok O Insta caiu Já voltou Só com o Insta O Tik Tok caiu Ah o Tik Tok caiu Então o recado pelo Insta O Tik Tok volta já já Está aí na hora em si Dizendo que tem alguma coisa errada No seu bruno Não tem Por que? Por causa do fogo aceso Eu deixo ele aceso E eu tirei a panela É o Tik Tok voltou? Voltou Atenção pessoal O Tik Tok voltou Se vocês perderam algum pedaço É só perguntar Tainara Eu estou deixando Esse fogo ligado Porque eu vou pondo E tirando a panela Tá? Está adorando O José Luiz Diz que a Raquel É uma ajudante bem interessada Aí é você É você Yes Tem uma pergunta Só que perguntou Que carne é essa? De novo pessoal É uma rabada Aqui ó Rabada Ao vinho tinho Ao vinho tinho Essa ajudante É o máximo Eu também acho Sabia 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 A Dione Faz um comentário Para a Raquel Tadinha Ela tem o melhor Chefe em casa E quer comer O horrível hambúrguer Da Disney É? Não Mas você não sabe O horrível hambúrguer Da Disney É uma criação Da Raquel É minha A gente imaginou O hambúrguer Como ele devia ser Na Disney Não é? Inclusive ele é feito Com frango Não é com carne Certo? A Angelina Vitória Andrade Olá Me note por aqui Estamos lutando A Angelina Bom dia Oi A Angelina Um bom dia Você está anotada E muito bem vinda Você está anotada O Gava Acompanhando aqui De Juazeiro Bahia É Juazeiro Gosto muito De Juazeiro Já comi Um bodinho Muito especial Em Juazeiro Ótimo lugar Para se estar E para se comer João Freita 5494 360 Bom dia Bredo Bom dia João Vou trocar Olha como já dourou Um pedaço ML de Braçaria Bom dia Direto de Londrina Bom dia Londrina Bom dia ML de Braçaria Bom dia ML Londrina Lugar de comer Um carneirinho No buraco Ótimo lugar Também Gosto muito De Londrina Opa Marcos Como vai? Aqui ó Como já dourou Seu Nanaco Pessoal Olha que interessante Dá uma olhada Marlene Marlene Nem gosto De rabada Mas eu não gosto Muito de vocês Estou aqui Sempre curioso Valeu Marlene Você Essa rabada Você vai gostar O Melo Que é uma receita Clássica Que está sendo Muito bem feita Então Vamos lá Eu vou começar A contar um pouquinho Da história Porque a gente Tem um tempinho O consumo De rabo De boi Pelo homem É tão antigo Quanto O consumo Do boi A evidência Mais antiga Que a gente tem Do consumo De rabo De boi É de 7500 Anos atrás Em ruínas Na Turquia Pessoal O Jajá já volta A Raquel Jajá volta Como ele tem Esse conteúdo Gelatinoso Muito forte O rabo Sempre foi muito Usado Como base Para caldo Para sopa Para essas coisas Não é? E Só no domínio Árabe Na Península Ibérica É que ele Começou a ser usado Como guisado Os árabes Foram ensinar Os portugueses Que por sua vez Nos ensinaram A fazer Um cozido Um guisado De rabo Agora A tradição Do rabo Vem da Itália A coda A coda De boi Vem da Itália Especificamente De Roma Tá E tem uma receita Que é Coda Lavatinara Ou seja O rabo A moda Dos açougueiros Que é o clássico De Roma Inclusive Tinha um bairro Em Roma Que chamava-se Rione Regula Onde se concentravam Todos os açougueiros E aí O pessoal O pessoal Dizia que o pessoal Que morava Nesse lugar Se chamava Mandiacoda Ou seja Comedores de rabo É uma receita Espetacular O rabo Eu vou tirar Os pedaços Douradinhos Aqui Olha Olha que beleza Bem douradinhos Bem douradinhos Eu já volto Tá bom Você tá no trabalho Aí Vamos lá A receita Nos pede Cebola picada E em rodelas Nós vamos pôr A cebola picada O pimentão Uma pimenta Dedo de moça Picadinha E folha de louro De novo As quantidades Estão todas No blog Aipo Os italianos Têm um ditado Que diz assim Pessoal Câmara Limim Pra auditado Italiano Rabo de boi E salsão São como Homem e mulher Fica tudo Muito melhor Quando um Gruda no outro Tem receita Italiana Que chega a mandar Pôr um quilo e meio De salsão Pra um quilo De rabo Ok Usamos tudo isso E vamos completar Com o alho Muito bem Quem roubou Minha colher Tá aqui Minha colher Vamos dar uma mexida O rabo de boi O rabo de boi Na idade média Os açougueiros Dividiam o boi Em quatro quartos Em quatro pedaços Hoje a gente só divide Em dianteiro E traseiro Eles dividiam em quarto E o rabo Era o quinto quarto Ele sobrou Então começaram A se criar Uma série de receitas Exclusivas Para o rabo No mundo No mundo Inglês Na Inglaterra Nos Estados Unidos A grande receita Com rabo É a sopa Oxtail soup Oxtail soup Já Na Itália E em outros países Como a França É esse cozido De rabo A cor da Lavatinara Ou como nós Chamamos aqui A rabada O que nós Acrescentamos aqui É uma A receita É um vinho tinto Que não está Na receita original E nós vamos Finalizar a receita Com esse lindo Maço de agrião Aqui Ra Nosso buquê De noiva Com esse lindo Maço de agrião Vocês vão ver como Tem uma pessoa Que diz que faz Esse prato Usando alho poró Você já viu? Pode Pode sim Alho poró Com carne É uma ótima combinação Bem Todos os nossos Temperinhos Já amoleceram Nós vamos Voltar com a carne Carne Voltou Agora Nós vamos Por A cebola Fatiada O alecrim Picadinho Vamos Mexer um Pouquinho Vamos Fritar Um minutinho Que eu vou Deixar Passar Esse Um minutinho Vou Entrar Com o Vinho Tinto Certo Um tomate Pelado Picadinho Que eu já Piquei Desculpe Produção Que interrompi Oi Beatriz Tá aqui Um prato Bom Que você Comer Em dia De neve Uma rabada E caldo De carne De novo As quantidades Estão Todas No meu Agora Nós vamos Fechar Nós vamos Fechar E você Vai Cozinhar Por 45 Minutos A partir Do Momento Que ele Pegar Pressão Opa Caiu o pino Não tem Não tem Essa panela Está quebrada Essa panela Está quebrada Olha o pino Aqui A panela Está ali dentro Aqui funciona Boa produção Você só me sacaneia Olha o pino O pino Beleza Bom Vai chegar O momento Deu 45 minutos Você vai Abrir a panela Vai Por A cenoura Picadinha A cenoura É crucial Para essa Recina Vai Cozinhar Mais Dez Minutos E a Rabada Está Pronta E o Resultado É Esse Aqui Olha Que Beleza Aí Sabe O que Você Vai Fazer Eu Vou Te Ensinar Porque Isso É Uma Coisa De Profissional Somente Você Vai Pegar O Masso De Agrião Olha Que Maravilha Que Agrião Lindo Que Eu Comprei Para Vocês E Sem Dó Na Impiedade Vai Afogar O Agrião Na Rabada Crime Matou O Agrião Na Rabada Gente Isso Aqui Faz Uma Diferença Aqui Tem Mais Agrião Do Que Precisa Não Se Preocupe Você Podia Ter Usado Metade Desse Agrião É Que Eu Vou Interar Essa Rabada Com Uma Outra Que Eu Tenho Pronta Que Eu Vou Presedentear Uns Amigos Com Essa Rabada E Aqui Povo do Meu Brasil Estão fazendo Sua nova Cozinha Estão fazendo Sua nova Cozinha É Esses Amigos Estão Preparando A Minha Nova Cozinha E Aqui Meu Povo Eu Gostaria De Dizer Para Vocês Que Está Pronta Agora Sabe O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Servir A Rabada Olha A Rabada Sai Uma Rabada Quem Não Pediu Pida Sai Uma Rabada No Capricho Cadê Você Está Na Hora De Servir A Rabada Olha Aqui Cadê Minha Colher De Rabada Está Aqui Minha Colher De Rabada Olha Que Coisa Linda Meu Deus Do Céu Olha Que Coisa Maravilhosa Coda Alavetinara Rabada O Vinho Tinto Tem Bastante Gente Aqui De Joelho Água Na Boca Tem De Tudo E E Eu Olha Eu Tenho Que Lembrar Que Quando A Gente Faz Aquelas Listas De Pedido A Rabada Estava Em Primeiro Lugar Um Monte De Gente Pediu Por Isso Eu Estou Fazendo E Está Aqui Rabada Talvinho Tinto Com Agrião Verdinho Olha Que Coisa Linda Quem Não Pediu Pida Que Tal Pessoal E Vocês Não Me Deram Sugestões Para os Próximos Eu Estou Esperando Que Tal Hora De Falar Das Suas Redes Sociais E Do Seu Livro Ah E Gostaria De Falar Mais Uma Coisinha Rapidamente Como Eu Falei Os Grandes Peritos Na Rabada São Os Italianos Especificamente Os Romanos E É Por Acaso E É Realmente Por Acaso Que Ontem Comemoramos 150 Anos Da Imigração Italiana No Brasil Um Dos Troncos Mais Fortes Da Imigração Possivelmente O Maior Tronco Da Imigração Então Nós Vamos Aproveitar E Deixar Nossa Pequena Homenagem A Os Italianos Desse País Os Verdadeiros Especialistas Na Rabada Na Coda Os Mangiacoda Bem Falado Tudo Isso Eu Tenho Que Falar Do Meu Livrinho Vamos Comprar O Meu Livrinho 37 Histórias Deliciosas Contos Culinários Qual Foi O Maior Banquete Da Humanidade O Que Que Se Comeu No Titanic Na Noite Antes Dele Afundar E Qual Foram Os Grandes Livros De Culinária Do Passado Quem 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 Foram Quem Quem Foram Quem Foram Quem Quem Foram Dele Deliciosos Contos Que Estão Aqui Você Encontra O Meu Livro Em Papel E Book Em Audiobook Em Português Em Inglês Em Espanhol As Nossas Mídias Todo Dia Estamos Publicando No Insta E No Tik Tok Todo Dia Tem Novidade No Insta E No Tik Tok Eu Tenho Prazer Enorme De Publicar E Conversar Com Vocês Nós Estamos Com Uma Publicação Absolutamente Campeã Que Chama-se Sal De Índio Que Tá Com 3 Milhões E 300 Mil Vios Puxa Vida E Outras Deliciosas Que A Gente Anda Publicando Essa Semana Ainda Publiquei Sobre A Torrada Petrópolis E Outras Curiosidades Da Gastronomia Temos Sugestões Sugestões Então Alguém Pediu Carbonara Um Carbonara Já Fizemos Mas Não Podemos Fazer De Novo Com Muito Prazer Almôndega Almolho Pardo Almôndega Almolho Pardo Tem Certeza Estranho Mas Vou Pesquisar Beatriz Almôndega Almolho Pardo Beatriz Eu não conheço Almôndega Almolho Pardo Eu vou Pesquisar Ela podia Mandar a receita Pra você Ou pelo menos Mandar o que é Onde ela comeu Pra nos ajudar O Ricardo Tá dando como sugestão Baião de dois Um baião de dois É bom Aí Boa Produção Vamos anotar Isso tudo O Catito Tá dizendo Dobradinha Hum Comi dobradinha Essa sexta-feira E tava bom Também algo Dos portugueses Especificamente Da cidade do Porto A cidade do Porto O pessoal é conhecido Como tripeiro Por causa da dobradinha A Sandra Ela Eu vou falar O que ela quer E ela já tem dois votos Um da produção Filé ou molho madeira Um filézinho É um molho madeira Tá bom É até porque Na maioria dos restaurantes O molho madeira Passa longe O madeira Passa longe Do molho Quando muito Eles põem um pedaço De pau No molho Pergunta sobre o seu livro Quero livro em papel Tem na Amazon Tem sim É só comprar E se deliciar E depois você me conta O que você achou Por favor O pessoal tá pedindo Pra você repetir O nome do seu livro O nome do meu livro O ganso marisco E outros papos De cozinha Trinta e sete contos Pulinários Deliciosos Perfeito Outra sugestão É bavete É isso? Bavete O macarrão Com o que? Então fala Falou só Bavete Tá bom Tá É caldo De mocotó Hum Eu quero mocotó Eu quero mocotó Vamos lá O Insta acabou As sugestões O Tiago tá dizendo Que comprou seu livro Que gostou bastante Obrigado Tiago É um prazer Fico feliz E a Thales Tá dizendo Que o seu prato Ficou lindo E incrível O Tiago Tá dizendo Que ficou muito bonito E deve estar bom demais E que ele vai fazer também Vai sim Tiago Depois me conta Tá meu amigo E é isso Muito bom Raquel tem que encerrar o programa Por que? A Raquel está desenhando Então ela não pode encerrar o programa conosco Pessoal Super obrigado pela audiência Super feliz de ter feito O prato mais pedido da lista Ainda tem alguns na lista Eu vou analisar E agregar Esses novos pedidos Tá bom? Ok Mais um nós na cozinha Mais um gostoso domingo Junto com vocês Muito obrigado Pela participação Pelas perguntas Pelas brincadeiras Até domingo que vem Beijão Fiquem com Deus Fui E aí Lás Tchau O que é isso?